E aí galera que está aí no nosso canal TV Jukebox, curtindo alguns vídeos aí no YouTube. Hoje nós estamos aqui na cidade de Coronel Vivida, no estado do Paraná, fazendo um vídeo aqui, ó, esse de laticínio aqui, ó, da indústria de laticínios, que está aqui abandonado aqui na cidade de Coronel Vivida, no estado do Paraná. Sendo destruído aí pela ação de vândalos, gente que não tem o que fazer aí pela ação do tempo, certo? Idos quebrados, tudo abandonado, construção já em ruínas, certo? Uma construção grande, uma obra grande aqui, ó, toda abandonada aqui, ó, na cidade de Coronel Vivida, no estado do Paraná. Está tudo aberto aqui, quebrado, certo? Aí está. Esse aqui curto, esses locais aqui, essas coisas abandonadas aqui, olha só. Tudo em ruínas aqui. Vamos lá para os fundos, dá uma olhada, tem outros barracões maiores para lá, outras coisas abandonadas para lá. Aqui, olhando da rodovia aqui, ó, a visão que tem ali do laticínio abandonado aqui, ó. Olhando aqui da rodovia, olhando aqui do assolo. Olha só, era uma obra grande, normalmente tinha muita gente trabalhando aqui, agora tudo abandonado. Um imóvel grande, um terreno grande, está aí, ó, dessa maneira aí, ó, abandonado. Como eu falei, sendo destruído pelo tempo, pelo abandono aí. Aí, ó, dando sequência no nosso vídeo aqui, ó, desse laticínio abandonado aqui, ó, na cidade de Coronel Vivida, no estado do Paraná. Aqui, ó, alguns barracões aqui, todos abandonados, tomados pela sujeira, pelo abandono, certo? Aqui, ó, sendo destruído pela sujeira, pelo tempo e chuva, certo? Se abandonou, não é? Aqui está, ó, são diversos barracões. Uma obra grande, uma construção grande, abandonada aqui, ó, desse laticínio aqui. Tudo em ruínas, já desabando aqui, ó. Tudo sendo consumido, destruído pelo tempo. Aqui, mais um dos barracões aqui, ó, desse laticínio. Com as máquinas aqui, uma parte das máquinas aqui abandonadas. Enferrujando aqui. O barracão já em ruínas. Prestes a desabar. Tudo abandonado aqui. Aqui as partes dos fundos aqui, ó, desse laticínio aqui, ó, como eu falei. Tudo abandonado aqui, ó. Aqui na cidade de Coronel Vivida, no estado do Paraná. Aqui, ó, na parte dos fundos, mais uma parte desse aqui. Essa indústria aqui desse laticínio aqui, ó. Abandonado aqui. Aqui, ó, na parte dos fundos, mais uma 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 parte dos fundos, mais